Oi gente, bom, hoje a gente vai falar de fluxo de energia, como é que funciona isso da gente circular energia, da gente passar energia. Antes eu quero deixar claro que vocês já me conhecem aí um tempão, então eu não repito nada dos estudos antigos. Tudo que eu conto para vocês é só as minhas experiências, como eu percebo a coisa. Então eu não me prendo, ah, porque o rei que explica que é assim, porque tem o estudo lá da filosofia oriental, há milênios dizem que é assim, é assado. Gente, eu passo para vocês a maneira como eu percebo e eu observo através dos comentários que algumas pessoas também percebem as coisas como eu percebo. Então a gente está num período, a gente está num momento da Terra que hoje em dia nós temos essa abertura maior, esse intercâmbio maior, essa troca de informações que nos permite não ficar preso somente naquilo que está escrito. Porque a gente sabe que para uns pode ser daquela forma como aquele pesquisador escreveu e disse que era assim, mas outros às vezes percebem de uma forma diferente e fica perdido, como eu ficava, né? Porque eu percebia muita coisa diferente do que estava no livro dos médiuns, do que eu lia sobre, até mesmo a gente falando de aplicação de energia, do que eu já li sobre o reiki. Bom, um dos pontos principais até que eu divirjo muito é a questão do lado direito doar e do lado esquerdo receber. Eu sei que muita gente se prende nisso, né? E eu percebo que não é assim, quando eu estou doando, eu estou doando, quando eu estou recebendo, eu estou recebendo, de ambos os lados. É como se eu fosse totalmente focada, trabalhasse de um jeito doando e trabalhasse de outro recebendo, tá? A gente pode canalizar isso, é possível. Por que eu estou falando isso? Até porque existe, hoje em dia, a gente quando dá as mãos para fazer uma prece, alguma coisa, muita gente se prende nessa. Ah, tem que ser a mão... Eu até esqueço. Eu estou tendo a me confundo. Como é que é? A mão direita por cima, a mão esquerda por baixo, uma para receber, outra para dar. Sei lá, um babado assim que eu me confundo. E eu não me prendo nisso, por quê? Porque eu sei que na natureza tudo se equaliza. Então, se eu estiver com o meu coleguinha aqui do lado, se eu estiver bem equilibrada, se eu estiver produzindo muita energia e o meu coleguinha aqui do lado estiver com déficit energético, a minha energia vai passar para ele, mesmo que ele esteja... Bom, aqui é o meu lado direito. Aqui é o meu lado esquerdo, tá? Se eu tiver um coleguinha com déficit de energia aqui do meu lado esquerdo, mesmo que eu esteja com essa mão recebendo, eu vou estar doando para ele. Por quê? Porque a tendência da natureza é se equalizar. Então, o que eu tiver de carga energética, de elétrons que eu esteja produzindo mais, naturalmente vai para ele, mesmo que eu esteja com a mão posta para baixo para receber, tá? E se esse aqui do lado, se eu não estiver bem, se eu estiver com menos carga, se eu estiver com menos energia do que o meu colega aqui do lado, embora eu esteja dando, eu vou estar puxando o dedo, eu não vou estar doando. Mesmo que eu esteja com a mão por cima, a mão por baixo, não interessa. No momento que a gente dá as mãos, o que acontece? É com a energia elétrica. Tesla tentou provar que a energia elétrica se propaga pelo ar, né? Ele provou isso aí e só não foi colocado em prática porque não teriam como cobrar, né? Teoricamente, não teria como cobrar. Então, resolveram caber a energia elétrica porque era uma forma de ter controle e ganhar dinheiro com isso. A mesma coisa funciona conosco quando nós damos as mãos. A gente passa a transmitir a corrente por cabo, por contato. A gente está aqui de mão dada. E essa energia que a gente está passando, ela tende a se equalizar. Então, numa roda onde tem 30 pessoas, se tiver mais pessoas bem carregadas, com uma carga maior energética, as outras que estão com déficit, que estão um pouco mais baixas, essas vão receber. A gente vai sair dentro dessas 30 pessoas, todo mundo com o mesmo nível energético. É lógico que quem doa, quem tem essa capacidade de produzir cada vez mais, ela vai sair dali, ela perdeu um pouco, mas ela vai sair dali e ela vai se recuperar na boa. E aí você sustentou o coleguinha que estava com nível baixo de energia. Essa energia que eu falo é a energia vital, a energia do nosso corpo. Que é óbvio que essa qualidade energética que a gente produz, cada um tem uma configuração própria para produzir uma quantidade de energia. Tem pessoas que a gente diz que é mais enérgicos. Não é isso? Essas pessoas que são mais enérgicas, essas pessoas que são mais enérgicas, elas trabalham realmente com seus chakras, com todo o seu, vamos dizer assim, sistema bioelétrico, num nível mais alto de funcionamento. Elas produzem realmente mais energia. Essa energia que a gente produz, ela é neutra. Ela não tem positivo ou negativo. É energia que a gente está produzindo. Quando a gente coloca os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a nossa forma de pensar, é que vai dar uma qualidade boa ou ruim nessa energia. Então nós temos pessoas que são enérgicas, mas que quando chegam perto dos outros, transmite irritabilidade, porque ela é uma pessoa extremamente, às vezes, rancorosa, vingativa, está sempre pronta para brigar, sempre na defensiva. Então ela é enérgica, ela passa essa energia, mas não é uma energia boa. Quando você está, quando você é uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais focada no bem, uma pessoa mais altruísta e tudo, se você for uma pessoa enérgica, que você produz muita energia, a qualidade dessa energia, obviamente, vai ser melhor. Então numa roda de 30 pessoas, você vai equalizar a energia vital, se você tiver pessoas mais energizadas na corrente, nessa roda, é lógico que as pessoas que estavam mais debilitadas vão sair melhores, mas a gente não garante que seja melhor, porque se tiver mais pessoas enérgicas, mas com uma qualidade de energia ruim, não vai garantir que aquelas pessoas que receberam, que se equalizaram, vão ficar bem. Dá para alcançar isso? Então o que é mais importante quando a gente está fazendo uma corrente? Não é ficar preocupado se o coleguinha está dando, está recebendo, se a monta virada para cima, se a monta virada para baixo, isso atrapalha. Isso atrapalha principalmente as pessoas que sabem que isso não tem nada a ver. Quem tem, mesmo que seja inconsciente, às vezes a gente sente, e aquele burburinho tem que virar, aquilo acaba te desfocando do principal, que é você colocar o teu pensamento em coisas boas, em pensar em ajudar o outro. Ah, eu quero agora pedir aos seus mentores, aos seus amigos, gente, me tranquilize, me serenize nesse momento, para que se eu estiver doando, eu seja uma fonte de energia de boa qualidade. Isso que é importante, sabe? Mesmo que você seja uma tranqueira como pessoa, que você venha lá da rua correndo, cheio de problemas, cheio de não sei o quê, na hora que você vá fazer uma corrente, numa casa espírita, numa igreja, sei lá, onde for, tenta serenar seus pensamentos, tirar os problemas lá de fora, e colocar à disposição da espiritualidade, de Jesus, do mentor do trabalho, lá o que seja, se colocar à disposição como um instrumento ali de bondade, de vontade de ajudar o próximo, de realmente colocar seu coração no intuito daquela prece ali, de repente, que esteja sendo feita. Isso é muito mais importante do que você se prender, se você, a mão direita, está doando ou está recebendo. Eu sei que, às vezes, a gente fala isso, é complicado, porque aí cria suscetibilidades, milindres nas pessoas, que parece que você não está querendo cooperar, ou você está querendo ser subversivo na questão, mas não é. Quando você conhece o processo, eu, pelo menos, eu fico profundamente, assim, não seria nem chateada, mas eu fico me sentindo mal de estar passando e retransmitindo informações que eu sei que não tem nada a ver. Sabe, se você cria isso nas pessoas, e esse não é o meu propósito, né, eu já tive experiências, assim, em outros grupos que eu trabalhei e tudo, e, assim, às vezes eu fazia para agradar, mas eu não me sentia legal, porque eu dizia, poxa, eu não estou fazendo aquilo que eu acredito, e aquilo que eu percebo, sabe, tem que ter essa preocupação. Naquele momento, não é essa a minha preocupação. A imposição de mãos também, para você doar energia, também não depende, na verdade, não depende nem da gente impor as mãos, gente. Em todo o nosso corpo, quando você está afim, quando você está com a intenção de doar energia para o outro, você, todos, nós temos milhões de chakras aqui, que estão produzindo, e que a tua mente canalizar para aquele objetivo, ela vai. É óbvio que nós temos chakras palmares, na palma da mão, que trabalham, mais especificamente, com esse direcionamento. Tá? É como se a gente tivesse uma arminha aqui para mirar, né? Então, eu canalizo, eu quero doar energia para fulano, então eu me ponho a mão, porque eu estou canalizando ali. Mas isso é mais para trabalhar o meu mental, para me ajudar a canalizar aquela energia para o fulano, estou lá irradiando para os gatinhos lá atrás. É só para canalizar essa energia, me ajudar no meu mental, no meu trabalho de conscientização, onde eu tenho que mirar, na minha mira. É mais para isso, do que propriamente, eu não preciso impor a mão. Se eu tiver com a mão virada para a pessoa, vai facilitar e muito. Eu não preciso estar com a mão dobrada, estendida, assim. Eu posso estar com a mão até discretamente arriada. Quantas vezes você doa energia, você só vira a palma da mão para frente, que você está canalizando mentalmente. Porque, olha, dobrar o braço para mim funciona ao contrário. Por quê? Dentro do meu mental, vai quebrar a energia aqui. O que eu estou, ela já quebra aqui. Com tipo um fluxo de água, quando você passa na mangueira, a mangueira dobra, não interrompe, ou diminui, é a mesma coisa que eu percebo aqui nisso. Dá uma diminuída na minha canalização. Pode ser o quê? O meu mental trabalhando, operando sobre o meu corpo. Mas, eu sou assim, né? Então, a gente tem que respeitar as pessoas, respeitar a forma como elas se percebem, e não ficar obrigando, porque isso a gente faz com que ninguém nem raciocine, que ninguém nem se perceba. E a gente está no período que a gente precisa, cada vez mais, que as pessoas se percebam, que percebam como as coisas funcionam, e não que a gente se torne meros papagaios, repetindo o que está escrito. A gente precisa dessa percepção. O mundo está passando por essa transformação, por esse período de transição, e cada vez mais a gente precisa de pessoas realmente despertas, pessoas que sentem, pessoas que percebem a energia, que percebem de verdade o mundo ao redor. E não que apenas estudou, está lá no livro e ela repete, e ela acaba não percebendo nada. Então, a gente tem que ter, às vezes, um pouco de cuidado nas orientações que a gente passa, para a gente não cercear as pessoas, não limitar, sabe? Eu tenho essa preocupação imensa comigo. Eu não me preocupo muito com a forma, como é passada, como é feita. O mais importante é a intenção, é a gente observar o comportamento da pessoa, como ela age com os outros. Isso é muito mais importante. Estou falando até em termos de passistas dentro dos centros espíritas, que a gente observa muito. É muito mais importante a gente observar o comportamento da pessoa, do que a gente ficar observando o gestual que a pessoa faz naquele passe. Ah, é assim, é assado, tem que ser assim, tem que ser... Sabe? Eu sei que, às vezes, eu estou falando aqui para vocês, que é o meu público, e eu gosto muito de ser sincera. Eu sei que algumas pessoas da casa que eu frequento vão ouvir e não quero criar meninos de maneira alguma. Por isso que eu lá, eu procuro fazer o que mandam, mas tem horas que eu não me sinto bem também fazendo, porque eu não quero perpetuar isso nas pessoas, mas também não me sinto à vontade de intervir, de falar, olha, é assim, é assado. Então, eu coloco aqui no vídeo. Quem quiser assistir e perceber que a forma é diferente, está percebendo. Então, acho que isso é cada vez mais importante. A gente ter as nossas próprias experiências e tirar as nossas próprias conclusões. Isso é a gente construir, de fato, a nossa verdade. Não é a gente comprar verdades prontas. Não é porque fulano falou, porque Beltrano falou, porque está no livro tal, porque o espírito tal falou. Não interessa, aquilo era a verdade para aquele espírito que editou, para aquele médium que recebeu, que canalizou. Nós somos totalmente diferentes um do outro. A gente tem que ter isso na cabeça. Nós não somos iguais, nós somos semelhantes. A gente vibra de forma diferente. Eu já cansei de explicar isso nos vídeos, que nós somos frequência. Um numerozinho, e nós somos uma combinação de frequências, de milhões de números. Um numerozinho que modifique lá no final, já tem uma pessoa diferente de você. A gente não existe no planeta duas pessoas completamente iguais, que vibrem igualzinho. Não existe. Então, a gente não pode generalizar. A gente não pode dizer que o processo é assim ou assado. As pessoas percebem diferente, sentem diferente. Então, a gente tem que ficar mais focado quando a gente estiver transmitindo energia, quando a gente estiver dando um passo na qualidade da energia que a gente está passando. Ser sincero, se você não está legal, se você chegou da rua estressado, se você está cansado, se você teve um dia difícil, senta para receber. Não doa, porque a sua energia está contaminada. Por mais que tenha um mentor trabalhando para você, ah, eu sou mero instrumento. Você é um filtro. Se o filtro estiver sujo, vai passar sujeira. Não tem jeito. Então, a gente tem que ter esse tipo de conscientização cada vez mais. E não se prender muito a formas, a coisas que já foram estruturadas de uma forma que as pessoas compraram e perpetuam. Vamos ser livres para a gente experimentar, para a gente ter as nossas próprias conclusões, gente. É isso que eu percebo, sabe? Eu acho que era importante passar para vocês, quem está aí tentando, quem está começando a dar passe, quem está começando a fazer esse tipo de trabalho, não se prenda a convenções, sabe? Seja livre para você poder ter suas próprias experiências. A gente tem todo um controle mediúnico. Você pode, inclusive, canalizar. É óbvio que se eu quiser treinar, dobrando a minha mente bloqueia. Eu sinto um certo bloqueio. É cansativo. Eu acho que você ficar muito tempo com o braço aqui dobrado, o antebraço, isso é cansativo. Às vezes, te estressa sem necessidade. Então, são convenções que as pessoas, às vezes, repetem. Não por maldade, é porque leu. E aí, vem transmitindo o conhecimento dentro daquilo que estudou. Mas, eu acho que é mais do que a hora da gente adquirir os nossos próprios conhecimentos, pelas nossas perninhas, que a gente já tem capacidade disso. Tá bom? Gente, mais uma vez, muito obrigada. E fiquem com a luz. E aí, olha só.